Ei, você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Vamos aumentar a nossa turma! Gente, gente! Vamos ver o que a mala tem pra gente? É hora! É hora! É hora! Malinha, abre agora! Um tambor? Eu gosto de dançar, patucar... Ai, tanta coisa! Teve um dia que a gente ouviu um tum 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 Tipo esse tambor aí, quer ver? Era um dia que a dona tava querendo uma coisa diferente E ela pensou em tanta coisa que se enrolou em dúvidas E o mundo oferece tanta coisa que a gente precisa escolher E daí, chega uma hora que... A gente sabe, é só ouvir o tum 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 É o nosso coração batendo forte de emoção Avisando que a gente tem que escolher E pra onde a gente tem que ir Yeah! Tchau! Tchau!